Olá, nossos vídeos relacionados aos circuitos de comandos elétricos estão superando a cada dia nossas expectativas. A meta de 500 visualizações está sendo alcançada e isso permite a produção mais frequente de vídeos como esse que nós iremos ver a partir de agora. E hoje nós iremos falar de um item de fundamental importância nos comandos elétricos, são os contatos de selo. É um assunto muito simples para as pessoas da área, mas há sempre alguém buscando esse tipo de informação. Afinal, toda grande caminhada começou no primeiro passo. Então, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo com seus contatos e não se esqueça de acionar o sininho das notificações. E vamos adiante, vamos em frente. Na verdade, nós já vimos a utilização do contato de selo no primeiro vídeo dessa série. É exatamente esse que está sendo mostrado aí. Mas o foco era outro e foi mostrada a atuação do contato de selo sem maiores explicações. Se eventualmente surgir alguma dúvida, você pode ver os vídeos anteriores que estão nessa lista que aparece aqui embaixo na descrição do nosso vídeo de hoje. Então, agora nós vamos focar exclusivamente no contato de selo. E o que é exatamente um contato de selo? Ele é um contato normal, que é normalmente aberto e que, ao ser acionado, vai permitir a realimentação da bobina do contator. Ele vai permitir uma alimentação alternativa para manter a circulação de corrente na alimentação da bobina desse contator. Veja que o nosso circuito básico, ele vai ser composto da fonte de alimentação de uma botoeira desliga, uma botoeira liga e a bobina do contator. Nesse caso aí, o contator terá apenas os contatos de potência e um contato normalmente aberto, que é o contato que nós iremos usar como contato de selo. E nós vamos simular o circuito em duas situações. Primeiro, sem o contato de selo. E segundo, com o contato de selo. Nós vimos no vídeo anterior, esse que está aqui na descrição, que as botoeiras, elas têm um contato pulsante e, quando são pressionadas, acionam o seu contato interno para abrir ou fechar. E no momento que essas botoeiras são liberadas, elas retornam à sua posição de origem. E isso é determinante no funcionamento do circuito de comando. Vamos ver isso agora com mais clareza na nossa primeira simulação. Você já aprendeu que, quando a bobina é energizada, todos os contatos do contator acionado invertem as suas posições. Quem está aberto, fecha, e quem está fechado, abre. E isso você vai constatar aí nessa animação que nós estamos apresentando nesse momento. Primeiro, o nosso contator em repouso, e depois o nosso contator agora acionado. E nessa simulação, fica muito clara a inversão de posição dos contatos. Quando você aciona o contator, essa inversão é efetuada. Então, agora você está pronto para entender como é que atua o contato de selo. Vamos ver, inicialmente, como se comporta nosso circuito sem o contato de selo. Nós já dissemos, em outro vídeo, que o funcionamento de um circuito de comando, ele é sempre baseado na circulação de corrente, seja para acionar ou para parar a carga que nós estamos controlando. Veja que a corrente circula até o ponto que está sendo indicado e, a partir daí, seu caminho está interrompido. Portanto, a bobina não é acionada e a nossa carga, nesse momento, estará desligada. Quando pressionamos a botoeira liga, aí sim a corrente circula pela bobina e o contator é acionado, fechando imediatamente todos os seus contatos. Essa circulação de corrente, ela vai ser mantida enquanto nós segurarmos essa botoeira. No momento que essa botoeira for liberada, ela retorna para a sua posição de origem e a circulação de corrente vai cessar. E a consequência disso, você já sabe, a sua carga vai ser desligada. Então, pelo que vimos, esse tipo de ligação sem o contato de selo, ela não é funcional. Ela não atende ao propósito que queremos, que é ligar e desligar a carga de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa necessidade. Agora nós vamos fazer essa mesma simulação com o contato de selo instalado. Veja que, ao pressionarmos essa mesma botoeira, a corrente vai circular pela bobina e também pelo contato aberto do contator, que fechou exatamente quando a bobina foi acionada. E essa circulação de corrente, ela é mantida mesmo depois que a botoeira retorna, porque a corrente agora vai continuar fluindo através do contato que usamos como selo. E esse contato, ele vai ser mantido fechado até que alguém pressione a botoeira desliga. Observe que, quando a botoeira desliga é pressionada, a circulação de corrente é interrompida imediatamente e isso vai desenergizar a bobina do contator. É claro que isso fará com que todos os contatos do contator voltem à sua posição original e isso vai abrir o contato de selo e bloquear a circulação de corrente nesse ponto que está sendo mostrado. Então, meus amigos, fica claro que o contato de selo é imprescindível nos circuitos de comandos elétricos. Sem ele, a permanência do circuito em funcionamento não será possível nessa configuração de montagem. Aí você vai ver um exemplo de um comando simples que foi usado no acionamento de um circuito de iluminação de alta potência. Você vê que a botoeira liga, aciona a carga e a botoeira desliga, desativa essa mesma carga, como está sendo mostrado aí na animação. Então, esse é um circuito funcional. Se você ainda tem alguma dúvida com relação aos contatos de selo, deixe seu comentário que ele será apreciado e respondido com a máxima brevidade possível. Não se esqueça de dar seu like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho das notificações. Nos veremos em nosso próximo vídeo, que será muito em breve. Até lá!